No dia 9 de novembro de 2010, os adolescentes da oficina de TV e Vídeo da TV Novo Degasi foram conhecer o Palácio das Laranjeiras. Ele foi construído em 1909 para servir de residência à família de Eduardo Guilherme e, mais tarde, em 1974, depois da fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, foi doado ao novo estado pelo presidente Gásio, com destinação exclusiva de servir à residência de seus governadores. Empolgados com seu visual histórico e diante de tantos ornamentos bonitos, os jovens ficaram surpresos com o tamanho do palácio. Acompanhados pelo diretor-geral do Novo Degasi, Alexandre Azevedo de Jesus, o grupo pôde conversar com Daniela Pedros, diretora-presidente do Rio Solidário, e foi recepcionada pessoalmente pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a quem puderam entrevistar. Eles queriam conhecer melhor o governante e perguntaram sobre sua relação com seu pai. TV Novo Degasi, nós estamos aqui com a apresentação ilustre do senhor governador Sérgio Cabral. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Sérgio Cabral, o pai do senhor é jornalista, certo? E o senhor também. Houve alguma influência de pai para filho? Houve, claro que houve. Eu não diria direta, né? Mas indiretamente, porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta dentro de casa, né? Sempre ofereceu na minha casa um ambiente que nem se respirava no país. Quer dizer, você está com quantos anos? 17. 17. Quando eu tinha 17 anos, em 1980, e o país vivia uma ditadura. Só que na minha casa, muitos artistas, muitos intelectuais e muitos políticos que combatiam o regime. O meu pai mesmo foi perseguido. Eu fui visitar o meu pai na cadeia com 7 anos de idade. Então, certamente, esse mundo da cultura... E o Cabral sempre foi um cara muito aberto e muito vinculado às manifestações populares. Então, ele, ao mesmo tempo que trabalhava na televisão, que tinha programa na TV Globo, que fazia programa de rádio, ele também se preocupava em valorizar artistas populares que muita gente não conhecia. Então, por exemplo, Cartola. Vocês já ouviram falar no Cartola, né? O Cartola da Mangueira, o Cartola... Que só foi descoberto por mais de 60 anos de idade, 50 anos, 60 anos. O Cabral foi uma pessoa... Meu pai foi uma pessoa que foi lá descobrir o Cartola, valorizar o Cartola. A Dona Ivone Lara, o Nelson Cavaquinho, Alessi Brandão, Paulinho da Viola. O apelido da Viola foi o meu pai que deu. O Martinho da Vila. Estou falando da década de 60 e década de 70. Essas duas décadas, o meu pai teve muitas cineastas também. Então, claro que essa convivência com artistas, com jornalistas, me estimulou. E me fez vascaíno também, sofredor que nem ele. O Palácio já recebeu visitantes ilustres, como presidentes e militares. E nele residiram os governadores Faria Lima, Chagas Freitas, Moreira Franco, entre outros. Em 83, o Palácio foi tombado como patrimônio histórico. Senhor governador, se o senhor fosse nosso pai, o que o senhor daria um conselho para nós? Olha, o grande conselho que eu dou aos meus filhos sempre, convicção. Eu sempre digo que o êxito em qualquer coisa é 90% de transpiração, suor, e 10% de inspiração. Inspiração a gente tem que ter, inspiração de Deus, inspiração dos nossos amigos. Agora, 90% é dedicação. Sabe, correr atrás mesmo, correr atrás. Isso não... Nada cai do céu, a gente tem que correr atrás, acreditar na gente. Sabe, acreditar na gente, sempre acreditar na gente, respeitando o próximo. Não precisa dar cotovelada para você ter o seu lugar ao sol. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Fica por aqui. Parabéns, amigas. Valeu, Fíci. Pena que eu não sou vascaínos. É perfeito, mano. E olha aí, ó. Propaganda aqui, ó. A gente vê nem isso agora. Aqui, ó. Parece que vocês têm. Abre a câmera aí, abre a câmera, ó. Abre aí, ó. Vamos, os três aqui, ó. Foi? Tem mais uma, né? Não. Valeu. Contente, o governador decidiu do ASE junto ao Rio Solidário uma câmera profissional, possibilitando assim o atendimento de um maior número de jovens. Tchau, 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 tchau Obrigado.